Deixa eu ver quem é que tá ganhando. O Marcílio com 74%. Beliato dá um soco, saiu mal o Beliato. Gol! Alex Henrique! É gol do Barra! Na frente o Pescador! Que é forte como o Bravo Mar. Vibra Alex Henrique! Vibra o Barra! Na melhor chance que teve no jogo.